Fala Gatos Voadores, beleza? Leonardo Ramalho de novo pra vocês. Peço a vocês desde já que se inscrevam no canal pra gente chegar a 100 mil inscritos o mais rápido possível e a gente poder fazer os nossos sorteios. Eu acho que até o final do dia a gente não vai conseguir alcançar esses mil novos inscritos, infelizmente, mas ele vai chegar algum dia, não é? Se você é novo no canal, não se esqueçam de seguir, se inscrever e compartilhar com os amigos pra poder receber muitas notificações e saber também sobre os tutoriais, sobre os jogos e tudo que se passa na nossa vida aqui. Valeu? Hoje, como vocês viram no título, é um unboxing. Tem que falar direito, senão a Rita vai brigar comigo. Um unboxing novo, né? De uma coisa que eu consegui, que é uma negociação que eu fiz com o meu parceiro Francisco lá no Brasil. Muitas vezes eu negocio alguma coisa... Muitas vezes eu negocio as coisas, né? Ou às vezes compro no eBay e esqueço. E como eu digo, na verdade isso é uma estratégia, uma técnica que eu digo pra vocês, pra não ficar tão empolgados, não ansiosos quando você faz uma compra na internet. Porque quanto mais ansiosa você estiver, pior ainda. Fica sempre pensando naquilo e muitas vezes você vai fazer uma compra. É uma compra boa, um preço bom, mas como vai demorar dois meses, você acaba não comprando porque vai demorar muito tempo pra chegar. Essa é por experiência própria. Quando você comprar alguma coisa pra internet, esqueça que você comprou. Uma hora ela vai chegar. É o que eu faço. Tanto que ontem eu recebi mais um pazinho de chuteiras pra nossa coleção. Eu tava até pensando que era a chuteira rosa, a predetor rosa que eu peguei na oldfilm.com.br. Mas não foi. Quando eu peguei lá no pacote, tava tateando o pacote, porque eu tava pensando o que eu poderia fazer. Eu fiz até um unboxing lá no Instagram, se vocês querem ver como é que ficou. Foi curtir, mas foi legal. Instagram tá aí, arroba leonardo ramalho lr1. E aí eu botei ali a mão e percebi, essa não é a predetor que eu tô esperando, é outra predetor. Mas eu não comprei nada, eu tinha esquecido que eu tinha comprado. E aí quando eu cheguei aqui, eu relembrei que eu tinha comprado. Ela tá sem o cadastro, porque eu tirei pra fazer a lavagem, ela tá lavada, tá molhada ainda. Então eu só queria mesmo mostrar pra vocês o novo modelo que eu comprei. É usado, mas tá em boas condições, só precisa de uma pequena reforma. Tanto na pintura, um pouquinho aqui na frente também, né? Mas o preço que eu paguei foi sensacional. Aí vocês vão me perguntar, quanto é que você pagou? Quando você pagou? Eu vou dizer pra vocês, pra vocês não ficarem com essa dúvida aí. Paguei barato. Foram 26 libras, aproximadamente. Isso faz mais ou menos 48 dólares. 130 reais. 130 reais por esse modelo aqui, ó. Então, por isso que eu não me arrependo. E talvez pelo preço baixo também, que eu não me preocupei na chegada, no tempo de chegada. Mas tô muito contente. E já que estamos aqui, quero aproveitar também pra mostrar o que chegou ontem. Na verdade não chegou. Eu comprei aqui na cidade, numa espécie de mercado livre local. Essa outra Predator aqui, que também tá sem cadastro porque eu lavei. E eu comprei com ele por 50 dólares, que é aproximadamente centro... O mesmo preço que essa aqui. O mesmo preço que a outra Predator. Só que essa é um pouco mais nova, de 2011. Precisa fazer algumas coisinhas aqui na ponta, mas não está aberta. Foi um preço bom, modelo SG, em couro. Excelente. Faz parte da minha coleção de Predatores. Que estão todas ali. Mas agora vamos falar do que a gente tem que falar. Como eu disse, eu consegui com o meu amigo Francisco. Eu negociei com ele na hora. Eu fiquei muito contente com o que ele tinha me ofertado. Mas, às vezes a gente esquece. É muita coisa na cabeça. Muita mensagem pra responder. Muitos vídeos pra gente fazer. Muitos jogos no trabalho. Tanta coisa na cabeça que eu acabo esquecendo até o que eu negociei. Então, portanto, vou fazer uma surpresa pra vocês e pra mim também. E queria, ao mesmo tempo, mandar um abraço pro meu amigo Francisco. E que eu não esqueci dele, eu vou mandar um dele também. E, do jeito que tá indo, eu vou acabar indo levar em pessoa. Pessoalmente. Esse negócio da greve do correio. Os amigos que desistem de viajar me complicam também. Mas vamos lá abrir o pacotinho do nosso amigo Francisco. E vou mostrar aqui pra vocês o que eu sei que são luvas, não são chuteiras. Pra não parecer... Eu já não lembro se eram duas ou três pares de luvas. Mas só sei que eram coisas legais. Que eu não lembro exatamente, pra falar a verdade. Vamos aqui abrir o nosso pacote. Um de cada vez. Um de cada vez eu também não quero ver. Só vou ver aqui. São dois pares. Vamos. Eu também não quero ver o segundo par. Então, vamos para o primeiro. Oh! E tem até o nomezinho dele aqui, ó. Chicão! Chicão, eu não vou tirar teu nome. Eu vou usar em tua homenagem, beleza? Obrigadão, meu parceiro. É uma Absolute Grip. Que vai combinar com a minha chuteirinha aqui, ó. Da Nike. Que, na verdade, faz tempo... Eu usei uma vez apenas. A semana passada. E que eu estava esperando conseguir arrumar uma luva dessa aqui, nessa cor, nesse modelo. Porque ela combina com a Hype Venom Phantom 3. Phantom 3, ah? É Phantom, ah? É Hype Venom Phantom. Então, estou muito contente. Deixa eu colocar aqui na mão. Só para ficar um pouquinho com o gosto de botar essa luva na mão. Sei que é tamanho 10. É o meu tamanho. Massa mesmo. Talvez até utilize no próximo jogo, da quarta-feira. Bom, gostei pra caramba. Era do jeito que eu imaginava. Absolute Grip. O modelo que eu queria comprar era o Super Grip. Mas o Super Grip está muito caro e eu não tenho dinheiro para comprar. Então, foi uma negociação boa que eu fiz com o Chicão. E estou muito contente mesmo com a parada. O modelo e o esporte. Depois, se vocês me pedirem, eu posso fazer um review dela. Por enquanto, não. Mas se vocês pedirem aí embaixo, hashtag review, eu faço. Vamos para o segundo modelo aqui. Eu já posso abrir a caixa. Oh, ei! Eu já tenho 10. Por acaso, eu não tenho. Mas se parecem para caramba. Vou te mostrar aqui. Parece ou não parece? Se não fosse por causa desse verdinho aqui e do branco, são as mesmas luvas. Mas as duas são aquas soft. A diferença também está no corte. Esse aqui é um corte flat. Esse aqui é um corte negativo. A que eu já tinha era o corte negativo. As duas são no tamanho 10. Mas elas têm algumas configurações diferentes. Tem algumas coisinhas diferentes. Essa aqui está como a Deluxe da Roche. Essa aqui está como a Pro da Roche também. Tem coisinhas que são melhores. Outras que são... Não digo que piores. Mas elas são muito semelhantes. São muito semelhantes. Eu sei que a aqua soft vai ser a mesma coisa. Talvez até a flat vai ser melhor. Eu vou calçar a da mão direita. Só para sentir um pouco da diferença. Que é o negativo e o flat. Nesse caso da U-Sport, eu até prefiro o flat. Uau! Realmente eu prefiro o flat. É muito mais confortável. Parece que tem algodão lá dentro. Para um 10, não está folgado. Para falar a verdade. Normalmente um 10 no corte flat da U-Sport é um pouco mais folgado. Mas depois de uma lavagem, ela vai se esticar um pouquinho. Deixa eu só calçar aqui a mão esquerda no corte negativo do outro modelo aqua soft que eu tenho. Porque é a mesma coisa. A diferença é que esse aqui corta o vento. Esse aqui não corta o vento. É a única diferença que seria no mesh, no caso. Então, eu calçando as duas... Nota-se que o negativo é um pouco mais largo do que o flat. Mas é também sensacional. Gostei para caramba. Obrigadão, Chicão. O nosso vídeo acaba por aqui. Mas estou muito contente. Eu vou fazer uma pré-lavagem também. Que é para a gente poder usar na quarta-feira. Eu fui convidado para jogar quarta-feira. Então, a gente tem dois jogos. Um às sete e um às vinte e duas. E tem uma surpresa entre um e outro. Tem um inscrito no canal que está aqui de férias. E ele é jogador da base do Santos. Então, vai ser bem legal. Eu vou fazer uma pequena entrevista com ele. Quem sabe. Mas ele está aqui de férias. A gente vai se encontrar entre um jogo e outro lá. Valeu? Obrigadão. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se inscrever no canal para saber tudo o que se passa. E também não se esqueça aí de se inscrever no canal da Rita. Valeu? Obrigadão. Tchau. 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 Tchau.